Mais uma vez voltando aqui, né, no campo do Paysandu, cobrindo essa partida aí da Copa União, entre Frei Galvão e Coqueira, a equipe do Coqueiro saiu com a vitória, e nós vamos falar aqui com o artilheiro da manhã de hoje, que fez os três gols do Coqueiro, mas vem cá, ô Roger, não pode perder tanta chance assim, né? Faz parte, acredito que quem tá ali corre esse risco, e é isso. Errei dois e fiz três, e vamos seguir firme no campeonato agora, que ainda não ganhamos nada. É, gente, sempre falamos com o professor aqui fora, que vocês estavam com o empate na mão, tomaram o terceiro, mas que tava impedido, lógico, tá, todo mundo viu que tava impedido, mas é um perigoso, um empate, perdendo tanto gol, e também pode arriscar tomar o terceiro, né, Roger? Ainda bem que saiu com a vitória. É, graças a Deus, porque a gente não pode jogar pelo empate, mesmo tendo ele, né, a favor nosso. Aí é aquilo, graças a Deus, saímos com a vitória hoje, e é só seguir firme. Então, parabéns pela vitória e sucesso aí na segunda fase. Valeu, obrigado, boa sorte.